Vocês piscaram e eu já estou aqui pronta para... Pode entrar. Bom, assim, ó... Que eu tô comprando o quê? Tipo a minha mãe. Eu? Ah, ele é Mara. Ele é Mara? Eu tô ouvindo aula de lá de casa. Aham. Tá, não tá? Vira pra cá, então. Vira pra cá. O quê? Mostra aí, com essa. Mostra. Virgínia. Eu, hein? Aqui, dois óculos. Vamos, minha filha. Vai ficar namorando pelo celular. Não, minha filha. Eu tô conversando aqui com o Lucas. Vamos, minha filha. Daqui a pouco. Contável. É, Margarete. É, Margarete. Gente, essa menina é pra te contar, viu? Tá com ciúmes? Que ciúmes, a velha? Ciúmes. E as Marias estão lá na casa da minha mãe. Acabei de chegar em São Paulo. É, galerinha. Aqui. Agora, o que está indo?